Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vocês vão estar vendo um leitão deformado aí que nasceu, tá bom? Então vou estar mostrando pra vocês, em caso ninguém nunca viu, então vão estar vendo hoje, tá bom? Enfeto e vamos pro vídeo. Ó pessoal, aqui tá o leitão. Ele tá meio feio, não sei se ele nem vai viver, né? Por conta dele ser deformado, né? Então, sempre acontece deles não viver. Ó pessoal, meio feio, coitado. Mas, é uma pena pra um leitão assim, que é provavelmente 99% de chance que ele não vai viver. Mas, é isso. Não tem o que fazer, o resto nasceu tudo bem bonitinho, nasceu bem pequenininho aqui. E o resto também tudo. Só que podem ver que ele nem caminha assim pra bota assim. Ele só fica deitado. Então, esse foi o vídeo pra hoje pessoal, espero que tenham gostado. Também espero que o leitãozinho aí se desenvolva, né? Fique vivo. E, é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. E, feito, valeu!